Vietnã, Donetsk, esse lugar, essa pegada assim... É meio... Muito ruim pra você? China. Vamos? China. China? China. China. Fechou? Dá pra falar lá? Dá pra falar o quê? A gente olha na cara dele e fala, ô, sou abestralhado. Dá, ninguém entende. Vamos? China. Fechou. No Japão tá meio arriscado, porque eles falam castelhano pra caramba. Tem muito brasileiro também. Também. Não, mas brasileiro é tudo. Na China tem muitos chineses. Então, fechado. China, confirmado live IRL na China. Cep, se vira aí pro VPN. E tem outro, hein? Vamos de ônibus articulado. Não, não. Não? Não tem ônibus pra lá? Pra China? Tem um que sai ali da Barra Funda, mas a Barra Funda é muito longe. Não tem ônibus. E aí Obrigado.